Fala pessoal, tudo bem com vocês? Antes de a gente começar, eu já peço pra você deixar o seu like, se inscreve no canal, segue a nossa página do Instagram, cadastra seu e-mail no meu site, é bem rapidinho, todos os links estão aí na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, ajuda, né? Clica lá, se inscreve, dessa forma você vai estar me ajudando demais e aí eu vou poder continuar criando conteúdo por causa dessa sua força, né? Depois de muito pedirem isso daqui, eu resolvi gravar um vídeo falando sobre o sistema Dharma, falando sobre como ele funciona. É claro que não dá pra eu explicar tudo aqui em um vídeo de, sei lá, 10 minutos, né? Pra que você conheça bem o sistema, você vai ter que experimentar, você vai ter que jogar, mas a ideia de gravar um vídeo pra explicar o sistema seria mais servir como um guia, como uma espécie de passeio pelas regras básicas do sistema, pra que você possa conhecer a proposta que ele traz. Bom, como eu já falei em outros vídeos, o sistema Dharma tem a pretensão de ser um sistema universal e a ideia é que ele seja, ele ofereça pra você a possibilidade de jogar com absolutamente qualquer coisa, mas mais do que isso, até ter material pra que você jogue com qualquer coisa. Jogos de videogame, séries, filmes, animes, a própria vida real, tudo isso você poderia jogar usando o sistema Dharma. A ideia é ter um suplemento pra cada um desses cenários possíveis, e eu tenho trabalhado aí arduamente pra conseguir escrever todo esse material e poder disponibilizar pra vocês. Bom, o sistema Dharma possui quatro atributos. O sistema D20, que é um dos mais conhecidos que existem, possui seis atributos, né? Você tá acostumado, talvez, com aqueles atributos do sistema D20, força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. O sistema Dharma possui quatro, e não seis, como o sistema D20. Quais são os atributos do sistema Dharma? São corpo, movimento, mente e espírito. O atributo corpo serve aí pra representar tanto a força física do personagem quanto a constituição, a sua robustez, a sua capacidade de suportar a dor. O movimento serve pra determinar o quão ágil é um personagem, a sua capacidade de deslocar-se, a sua velocidade, a sua agilidade. A mente diz respeito às características cognitivas do personagem, sua facilidade de compreensão, de raciocínio lógico, de memória, de abstração, inteligência de forma ampla. E o espírito tem relação do personagem com o meio em que ele se insere, a sua capacidade de observação, sua percepção, também a sua capacidade de se conectar com outras pessoas de maneira empática. Ou seja, o seu carisma, a sua empatia, o seu magnetismo pessoal. Uma outra característica marcante no sistema Dharma é que ele não possui um dado padrão. Um dado que você rola padrão, né? O sistema D20, como o nome já sugere, o dado padrão é o dado de 20 faces, o D20. No sistema Storyteller, como você já deve conhecer, os dados padrão são sempre D10, são dados de 10 faces, você rola ali vários dados de 10 faces a depender da soma que você precise alcançar e a depender do seu atributo, da sua perícia, dos seus talentos, né? O sistema GURPS, se você conhece, ele usa 3D6 como dados padrão. O sistema 3DIT usa 1D6 como dado padrão. Já o sistema Dharma não usa nenhum desses dados como padrão, porque ele se recusa a utilizar um único dado como padrão. O que existe no sistema Dharma é o que nós chamamos de dados base. Os dados base mudam de acordo com o valor de atributo daquele personagem. Então, por exemplo, se o sujeito tem 10 de atributo, os dados base dele são 2D10. Se ele tem 14 de atributo, os dados base daquele atributo são 3D10. Se ele tem 20 de atributo, os dados base dele são 7D6. Ele simplesmente rola todos os dados, os dados base dele, e o resultado dos dados já servirá como um número que ele alcançou. Normalmente não se soma nada àquele resultado. Diferentemente do que acontece com o sistema D20, em que você rola o dado e soma com algum modificador, com algum bônus ou subtrai de alguma penalidade, né? No sistema Dharma não existe isso. Você rola os dados e o número que você obtiver será o resultado já da sua rolagem. Diferentemente do que acontece na maior parte dos sistemas, não existem perícias pré-definidas em Dharma. Ou seja, você não vai encontrar lá na ficha do sistema Dharma uma lista com perícias como atletismo, arcanismo, todas essas coisas que você encontra, por exemplo, no sistema D20. O que existem são técnicas. Técnicas. E essas técnicas do sistema Dharma são extremamente numerosas. Você tem lá para mais de 100 técnicas disponíveis. Cada uma delas prevê alguma habilidade especial, alguma exceção às regras do sistema. As técnicas podem, por exemplo, aumentar o seu dado base, né? Fazer com que você possa rolar dados base mais altos. Elas podem diminuir alguma característica do seu adversário. Elas podem lhe fornecer alguma autorização para fazer alguma coisa. Cada cenário pode, inclusive, requerer a criação de técnicas novas. Por exemplo, se eu quiser adaptar Super Mario para o sistema Dharma, eu provavelmente vou precisar de técnicas que não existem no livro básico padrão, porque são muito peculiares ao mundo de Super Mario, que precisarão dessas respectivas contrapartes, dessas respectivas representações em forma de técnica. Uma outra característica do sistema Dharma é que não existem níveis de personagem. Por quê? O sistema Dharma foi criado para tentar simular, de certa forma, a realidade, principalmente nos cenários em que for necessário simular essa realidade. E é difícil você dizer que as pessoas possuem nível de personagem. Todo mundo, em teoria, evolui de forma mais ou menos equiparada. Só não evolui nos mesmos campos ou em campos estacionários. As pessoas são muito versáteis. Por conta disso, o sistema Dharma trabalha com XP. Você recebe o XP, você investe o XP naquilo que você quiser. Você pode evoluir seus atributos, você pode comprar técnicas com XP. Não precisa esperar alcançar determinada soma de XP para só, então, passar de nível e ganhar um pacote de talentos e habilidades. Em vez disso, você vai ganhando XP e praticamente toda sessão você pode comprar alguma coisa. Você pode evoluir um atributo, você pode comprar uma técnica nova, uma habilidade, desenvolver alguma coisa que você já possui. Da mesma forma, não existem classes de personagem no sistema Dharma. Porque a ideia do sistema Dharma é dar uma liberdade total para o seu jogador. De forma que o jogador pode construir um personagem completamente diferente de qualquer padrão. Se ele quiser construir um guerreirão básico ali, ou um clérigo, por exemplo, existe uma série de técnicas sugeridas, caso ele queira seguir, para que ele vá comprando conforme vai ganhando XP suficiente para comprar essas técnicas. Mas e se ele quiser ser um clérigo que possua uma habilidade fenomenal com uma arma pesada? Ou então se o camarada, em um cenário contemporâneo, quiser ser um grandalhão fortão que usa pistolas e que é perito em arrombar fechaduras? Perceba que se você fosse fazer isso em um sistema que exige a mecânica de classes de personagem, você precisaria ser um personagem multiclasse, né? Precisaria pegar níveis de classes diferentes para ir mesclando essas habilidades. Sendo que você nem teria escolha em relação a algumas habilidades daquela classe que você está pegando secundária que você não quer. Você é obrigado a pegar aquele pacote no sistema Dharma, então você não tem essa limitação. Você é livre para criar um personagem do jeito que você quiser. Você pode pegar uma habilidade que é típica de clérigo, combinar com uma habilidade que é típica de bardo, e aí compra uma técnica que é típica de bruxo. Desde que você cumpra os pré-requisitos que são exigidos por cada técnica, você pode combinar isso tudo, fazer um personagem super diferente, super versátil, se tornar algo que você nunca jogou na sua vida. Um outro ponto muito importante do sistema Dharma é que ele não usa a mecânica de pontos de vida. Em vez disso, todos os personagens, todas as criaturas vivas possuem uma vitalidade. Vitalidade representa a energia vital. É aquilo que faz a criatura ser uma criatura viva. Quanto mais pontos de vitalidade aquela criatura possui, e normalmente essa quantidade de pontos de vitalidade está relacionada ao tamanho daquela criatura, ao seu peso, à sua massa, mais dados de resistência ela possui. O que é a resistência? Resistência é a capacidade de um personagem ou de uma criatura amortecer dano, de conseguir suportar dano sem se machucar. Você poderia dizer que funciona como uma espécie de fôlego. Se você vir dois lutadores, se você assiste o UFC ou o boxe, e ver dois lutadores ali, eles dão soco um no rosto do outro. Muitos daqueles socos, como o Jabs, por exemplo, são desferidos não com o objetivo de machucar o oponente, mas com o objetivo de minar a resistência dele, de tirar o fôlego dele, para que depois, em algum momento, um golpe mais forte seja aplicado e possa machucar de verdade aquele oponente. Então você possui a vitalidade. Cada ponto de vitalidade lhe concede um dado de resistência. Se você tiver cinco pontos de vitalidade, você rola cinco dados de resistência, e aquela resistência vai servir para amortecer o dano, vai servir para lhe dar uma folga sem se machucar. Paralelamente a isso, você possui o limiar de dano e consequências. O que é isso, né? O limiar de dano é a tolerância de um personagem à dor. Quanto maior for o limiar de dano, mais aquele personagem aguenta um dano muito grande sem se machucar. Se ele sofre dano e aquele dano não chega no limiar de dano dele, ele apenas perde resistência, o fôlego. Mas se aquele dano que ele sofreu iguala ou ultrapassa o limiar de dano dele, ele sofre uma consequência. Aí ele foi ferido, machucado. Essas consequências vão minando a capacidade de combate do personagem. Conforme ele vai recebendo mais consequências, ele vai ficando mais lesionado e a sua capacidade de combater diminui. Ele fica mais fraco, ele fica mais lento, os ataques dele ficam mais fracos, ele não consegue se defender como conseguia antes, os personagens conseguem atingi-lo com mais facilidade conforme ele vai avançando na trilha de consequências. Se um personagem receber sete consequências, ele morre. E o que é esse limiar de dano? O limiar de dano é exatamente igual ao valor de corpo do personagem. Lembra que eu falei que a resistência do personagem está atrelada ao corpo dele? Quanto mais alto o corpo, maior é a capacidade dele de suportar dano sem se machucar. Por outro lado, se ele for muito frágil, muito débil, muito magro, tiver um corpo muito baixo, mais fácil será machucar aquele personagem, será causar uma consequência a ele. Uma característica muito interessante do sistema, e eu gostei muito de criar isso, foi que a maioria das dificuldades do jogo são os atributos das criaturas-alvo. Então se você deseja atingir um inimigo com um ataque à distância, por exemplo, a dificuldade será um atributo dele. Qual atributo? O movimento. O movimento é a dificuldade básica para você atingir alguém. Afinal, aquela pessoa se move e aumenta a dificuldade de atingi-la. Quanto mais ágil ela for, quanto maior for o movimento dela, mais difícil será atingi-la. Mais alto terá que ser o resultado nos seus dados base para que você consiga acertá-la. Nesse sentido, existem alguns testes que você rola contra seus próprios atributos. Esses testes eu chamo de testes autorreferidos. Então, por exemplo, se você tiver um atributo 11 que tem dados base 2D12, quando você for rolar um teste autorreferido de corpo, você tem que rolar esses 2D12 e o resultado dos 2D12 tem que ser 11 ou mais. Por que 11? Porque 11 é o seu valor de atributo que lhe confere aqueles dados base. Se você atingiu 11 ou mais, você conseguiu passar no teste autorreferido. Se você não conseguiu aquele número, se foi 10 ou menos, você falhou no teste. Mas que testes autorreferidos são esses? Afinal, que testes você tem que realizar cuja dificuldade é o seu próprio valor de atributo? Normalmente são testes que não exigem nenhuma condição exterior. Como, por exemplo, sabe aquele teste que o mestre pede para o jogador rolar, para o personagem lembrar de alguma coisa que ele deveria saber? O mestre diz, olha, rola aí um teste de inteligência. No sistema Dharma, o mestre vai lá e diz, rola um teste de mente aí, autorreferido. Se você conseguir acertar o seu valor de mente com os seus dados base, você conseguiu se lembrar daquilo. Um outro exemplo é um teste de cura, pulso de cura, como eu chamo no Dharma. Quando você consegue dormir uma determinada quantidade de horas, normalmente para o ser humano normal essa quantidade de horas são 7 horas, existem algumas características do sistema que podem diminuir essa quantidade de horas ou aumentar, que são defeitos e qualidades, vantagens e desvantagens que você pega no início do jogo. Quando você atinge aquela determinada quantidade de horas, você rola um teste autorreferido de corpo. Se você passar aquele teste, se você conseguir o valor do seu corpo ou superior, você consegue ganhar pulsos de cura, diminuindo as suas consequências, voltando sua resistência ao estado máximo e também a possibilidade de voltar ao seu estado máximo, à vitalidade. Como eu falei, o sistema também possui uma mecânica de vantagens e desvantagens. Essas vantagens e desvantagens são características que você normalmente só pode escolher durante a fase de criação do seu personagem. Se você escolher vantagens, você gasta pontos e com essas vantagens você torna o seu personagem mais poderoso ou mais apto a alguma coisa. E você pode também pegar desvantagens para ganhar pontos, para comprar mais vantagens ainda. Esse tipo de mecânica é muito comum em alguns sistemas de RPG, como 3D e T, ele usa isso. GURPS também usa isso. Storyteller também usa essa característica. Normalmente você só pode ter acesso a vantagens e desvantagens no início do jogo, como eu falei. Porém, algumas situações excepcionais podem garantir a você a possibilidade de comprar novas vantagens ou perder desvantagens ao decorrer do jogo. São exceções. Outra característica interessante sobre o sistema Dharma é que as armas e os ataques são categorizados a depender de sua velocidade. Armas normalmente são categorizadas em leves, versáteis ou pesadas. As versáteis funcionam como medianas. Por que o nome versáteis? Porque uma arma versátil pode ser utilizada como uma leve, embora não com tanta eficácia quanto a leve, e também como uma pesada, embora não com tanta eficácia quanto a pesada. A arma leve normalmente lhe permite dar mais ataques, só que ataques mais fracos. A arma pesada só lhe permite dar um ataque, às vezes até perdendo ali a sua possibilidade de defesa. Só que um ataque muito mais forte. E a versátil lhe oferece essas possibilidades de atuar tanto como leve, como também uma pesada. Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou terminar por aqui. Existem algumas outras coisas interessantes que o sistema oferece a você, mas que eu vou deixar para gravar em um outro vídeo. Se você tem interesse em saber mais sobre o sistema Dharma, saiba que o livro do sistema Dharma está à venda em várias lojas virtuais, na Amazon, nas lojas americanas, Submarino, até no Mercado Livre você consegue encontrar. Ele tem tanto a versão física impressa, quanto também a versão digital, um e-book Kindle, que é bem mais barato, bem mais em conta. Mas eu também estou concluindo agora uma versão simplificada do sistema, em um PDF, que eu vou fornecer gratuitamente para todos aqueles que estiverem cadastrados no meu site. Você cadastra seu e-mail no meu site, é bem rapidinho, você só faz digitar o seu e-mail, aperta o botão e você já começa a receber os e-mails. E eu vou enviar por PDF, gratuitamente, esse material básico sobre o sistema Dharma e alguns outros suplementos que você pode utilizar para ir jogando já, e para conhecer mais o sistema. Então, basicamente, era isso. Espero que todos conheçam o sistema, gostem do sistema. Em qualquer caso, mande para mim, povo direct, o que você pensou, o que você achou sobre o sistema. Eu vou adorar saber sua opinião. Atualmente, inclusive, estou trabalhando em uma versão ampliada e revisada. Estou vendo se consigo publicar até o final deste ano de 2020. Então era isso. Abraço a todos e até a próxima.